Domingo a partir de 8 da noite, transmissão ao vivo do quarto concurso de fantasias do Clube Libanês de Belo Horizonte. Olha aí, é gol! Gol do Atlético Everton! Na primeira oportunidade para o Galo, Everton conferindo aos 14 de jogo do segundo tempo. Agora o Galo tem um, o Inter não tem nada.